Olá amigos, vamos a nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 29 de maio. Eu sou Dauton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dauton Vieira Invest. O procedimento é muito simples. É só você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito aqui do seu vídeo. Em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo tem a opção para você clicar e se inscrever também no canal. Caso você deseja receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão e o acompanhamento de todas elas, desde o início da operação até o resultado final da operação, ainda você receber as carteiras de ações, uma semanal e uma mensal. As duas vão ser atualizadas na próxima segunda-feira. Informações relevantes durante o pregão, vídeos exclusivos, tudo no seu celular, no seu desktop, é só instalar o aplicativo DVE Invest no seu celular. Disponível para iOS e também para Android. O link de acesso direto ao aplicativo na loja da Apple ou do Google está aqui na descrição desse vídeo, na parte inferior aí do vídeo. E você, se não está sabendo ainda, as inscrições para o curso Invista Melhor, usando análise técnica, estão abertas. Você pode se inscrever e já participar da primeira live exclusiva. Para quem se inscrever agora, hoje ou mesmo no sábado, vai poder participar da live exclusiva no domingo, às 9 da manhã comigo, dia 31, às 9 da manhã, já para você poder sanar dúvidas, trazer aí a sua prática dentro do mercado de renda variável, para que a gente possa ir agregando o máximo de valor possível em cima do conteúdo do curso e nessas lives exclusivas. Vão ser duas, no mínimo, por mês durante um ano comigo. Então, aproveite lá o link de acesso para que você possa, o link de acesso à página do curso, para que você possa garantir a sua inscrição e sua vaga, que são vagas limitadas. Está aqui na parte inferior do vídeo, na descrição desse vídeo, você tem um link. Análise de hoje. Falarei de Ibovespa, futuros mini índice e mini dólar. Depois eu venho aqui falando de PETR4, Vale 3, PSSA 3, Azul 4, seguido de CPL-E6, BTOW3, SUSB3, ENAT3, na sequência BBDC4, CSNA3 e MGLO3. Começando pelo Ibovespa. No dia de hoje nós temos Ibovespa, nós tivemos Ibovespa, ainda está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco. Mas Ibovespa aqui, representando aqui uma leve queda, estabilidade, 0,12%, perdeu a mínima do pregão anterior, o que traz uma chance de se ter o quê? É um processo de correção, seja o que traz um sinal de a gente ter uma correção, seja aqui um movimento para baixo ou mesmo um movimento lateral, mas ainda mantendo a expectativa mais positiva. Gera um sinal um pouco mais relevante para baixo, se voltar principalmente para baixo desse nível aqui, que é um topo anterior, mas um grande quendo de alta. Seria primeiramente a região de suporte 83,600 a 83,170, e a mínima desse grande quendo de alta na faixa dos 82,193, poderíamos arredondar para 82,200. Então voltando para baixo dessa região que eu acabei de mencionar, seria um sinal de enfraquecimento da atual tendência de alta de curto prazo. Mas nesse momento, olhando aqui para o gráfico semanal, vou jogar até do lado de cá o gráfico semanal, belo fechamento da semana, vindo com a alta aí que pode alterar um pouquinho na saída do leilão de fechamento dos ativos, alta de 5,69%, que traz um fechamento para cima da região de 86 mil pontos. Agora o legal seria manter-se acima dos 86 mil, 87 a 85,700, aumentando a probabilidade de poder, a gente vê o Ibov buscando outro nível de preço mais próximo dos 90 mil pontos. Seria outro nível importante de preço para o Ibovespa. Acima dos 90 mil, a gente já vai falar um pouco mais na região dos 93 mil pontos. Indo aqui para o fechamento do mês, o mês termina com o Ibov gerando um fundo na região de suporte. Que região de suporte? Aquela região dos 70 mil pontos, 73,900, 74 mil pontos, que é aquela máxima histórica lá de 2008. Então o Ibov gera aqui o teste dessa região de suporte, bate nesse fundo, bate nesses topos anteriores e agora confirma um fundo no gráfico mensal, ou seja, o fechamento acima da máxima do mês anterior. O desafio aqui para esse mês é manter-se acima até dessa região aqui que não conseguiu fechar totalmente acima. Região dos 88 mil, 317. Mas o nível mais importante aqui de residência pelo gráfico mensal já vai ficar lá por volta dos 95 mil pontos. É a região mais importante junto até com a média móvel exponencial de 13 períodos. Então um viés um pouco mais positivo que vai terminando o Ibovespa, com pivô de alto no gráfico semanal. Fundo no gráfico mensal trazendo expectativa um pouco mais positiva para o mês de junho. Logicamente que podemos ter até um mês de correção desses dois meses de alto. Se a gente pegar aqui o gráfico semanal, para gerar algum sinal um pouco mais negativo, o retorno do Ibovespa, próxima semana, primeira semana de junho, já vem para baixo da mínima dessa semana aqui, aí seria um sinal realmente negativo que degradaria essa expectativa que está sendo gerada no fechamento desta semana. Então esse seria o principal sinal mais negativo que poderia acontecer lá no início do mês de junho, na próxima semana para o Ibovespa. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Então, mini índice vindo já para o campo positivo, isso é algo bom, estou vendo aqui a queda do Ibovespa que tinha falado 0,12, já está vindo aqui 0,05% à medida que os ativos estão saindo do leilão de fechamento. Por quê? Porque nessa última hora de pregão, depois que o Ibovespa entrou no leilão, já está tendo aqui uma alta nessa última hora de pregão de 0,33%. Então pode caminhar para o 0 a 0 mesmo, já estava 0,12%, então já está 0,05%. O fato é, para segunda-feira, em termos de operação de day trade no mini índice, como é que a gente poderia atuar olhando aqui para o cenário que nós temos? Nós temos aquela região famosa que eu já comentei nas últimas análises, que é a região ali de 87,210 a 87,275. Abril aqui para cima, mantendo esse movimento de subida e passando a gerar sinalizações de alta de fundo ascendente ou pivô de alta acima dessa faixa de pontos que acabei de mencionar, foco muito maior em buscar a operação de compra de day trade no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Fundo ascendente, pivô de alta, seriam essas sinalizações mais interessantes para a compra. Abril caindo, veio para baixo da média móvel de 13 períodos aqui no gráfico de 60 minutos, principalmente aqui, veio para baixo até desse patamar aqui de 86,600. Mas olhando aqui para um gráfico de 10 minutos, seria basicamente aqui, veio para baixo dessa região, veio para baixo dessa região, passou a gerar topo descendente abaixo da região ali de pelo menos 86,700, gráfico de 10,85 minutos. Fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Seguindo então para o dólar, no dia de hoje, dólar que já tem aí o novo código, WDO N20 ou DOL N20, para fazer as operações de day trade, principalmente, a gente está tendo aqui o dólar com a queda de 1,26%. Dólar, no gráfico semanal, dá para ver que o dólar na semana passada emitiu um sinal muito forte de baixo. Um topo, depois de estar bem esticado para cima, um topo relevante, que aumentou a probabilidade ou de ter um movimento de baixo, como está acontecendo, ou mesmo de ficar de forma lateral. Então, o dólar vai vindo aqui, batendo no suporte. Está vindo, inclusive, para fechar abaixo de um suporte de 5,364. Está vindo para fechar abaixo do suporte. Já com ajuste, seria 5,378,5. Mas, enfim, fechamento para baixo desse patamar, batendo em cima do suporte. Traz ainda a expectativa de ter algo para baixo ou mesmo ficando lateral, aqui em cima dessa média móvel de 13 períodos. O fato é, gráfico diário está dentro ainda de um movimento de subida, que é quendos ascendentes. Está claro que depois desse quendo, o caminho mais provável seria fazer isso? Não. Mas, se fizer isso, não teria uma expectativa tão grande de baixo. Expectativa de não ir muito longe e depois já voltar a ter algum processo de recuperação. Então, dentro do que está acontecendo, já pensando no próximo pregão, dólar voltando para um nível de suporte aqui, pelo menos já com ajuste na faixa dos 5,349, indo para o gráfico de 60 minutos, nós temos o quê? Vindo a tendência de alta, que basicamente foi lá embaixo, volta aqui para cima, vem aqui, anula a tendência de alta, volta para baixo dessa região. Desta forma, se o dólar abre subindo semana que vem e gera topo descendente no dia 60, vai ficar muito mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. Por outro lado, o dólar vem e gera algum sinal um pouco mais relevante para cima de fundo, aí eu olharia um pouco mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, se o dólar abre forte para cima e passa a gerar fundo ascendente, ficaria mais interessante para buscar a operação na ponta compradora. Eu confesso que, do jeito que o dólar está acabando o dia, o maior interesse seria trabalhar na ponta vendedora. Ou seja, tenta subir aqui de maneira fraca, gera topo descendente, fica focando um pouco mais em venda. Topo principalmente no G10 para baixo do 5, 364,5. Abril caindo e volta e passa a testar ali essa região aqui como um patamar de resistência para buscar a operação de venda através do topo descendente abaixo dos 5,340,5. Então, seria esse cenário como um todo do dólar que está dentro de um processo de correção mensal para o dólar. Trabalhando aí nesse momento, deixa eu ver se o ajuste está certo, com uma queda de praticamente 3% no mês, longo movimento subida, esticado em relação à média móvel 13 períodos apontando para um processo de correção. Então, o dólar ainda tem espaço para poder ter mais correção, seja no mensal ou até mesmo no gráfico semanal, apesar de estar em cima no patamar desse suporte. Indo para as ações, a PTR4 no dia de hoje, puxada para cima no leilão de fechamento. O IBOV zerou aqui. Na verdade, o IBOV zerou não, acabou de sair aqui o IBOV. 0,53, uma belíssima puxada para cima no leilão de fechamento. Vou pegar aqui o gráfico de um minuto da Petro. Olha a puxada que deu aqui na Petro no leilão de fechamento. Uma puxada de 2,16%. Então, a Petro termina aí no dia com alta de 2,88%, pulando aqui essa região, que até o interesse maior que eu já tinha falado nas últimas análises se ficasse aqui corrigindo e até hoje estava fazendo isso. Ficaria interessado para buscar a compra de fundo ascendente o pivô de alto. Então, pula aqui essa região. Uma das alternativas se for buscar a operação de compra aqui com o stop aqui, vai ficar um pouco mais apertada a relação ao risco retorno, mas seria uma chance de buscar essa operação tentando pegar um movimento até a região dos R$21,50, visto que ela está vindo para um fechamento acima dos R$20,00 número redondo. Então, algo positivo para a Petro. Para quem está posicionado na compra, stop ficaria em R$19,30. Esse fechamento aqui em cima já acionou basicamente stop para quem estava comprado, porque rompe aqui esses três, para quem estava vendido, desculpa, rompe essas máximas aqui anteriores e para quem está comprado o stop pode ficar em R$19,29. Na semana, Petro confirma o fechamento para cima da média móvel exponencial de três períodos, confirma o fechamento para cima dos R$20,00 e aumenta um pouco mais a probabilidade de seguir um movimento de subida. No mês, alta de 12,69%. Então, a Petro caminhando para esse nível aqui de resistência que é a região dos R$21,57 até a faixa dos R$2,205, que é o que eu mencionei na faixa dos R$21,50, R$22,00, essa próxima zona de resistência. No semanal tem um gap aqui para ser fechado, não necessariamente que tenha a obrigação de fechar, mas tem um gap aqui que é um patamar de resistência de R$22,55 a R$22,83. Seguindo aqui para a Vale 3, no dia de hoje deu uma pancada também para cima, o mercado deu uma puxada para cima, olha o leilão de fechamento da Vale 3, 1,86%. Então, o mercado deu uma puxada para cima, algo logicamente muito bom, a gente está com a posição comprada na ação, belo fechamento, já traz a chance de trabalhar com stop até abaixo da mínima de hoje, terceiro quendo do movimento, 51,05 seria um dos pontos de stop, eu já reposicionei stop para baixo da mínima de ontem, em R$50,04, que é próxima até do preço de entrada que foi ali em R$50,53. temos aqui a possibilidade de ver, de posicionar o stop já para um patamar de não sair mais perdendo na Vale 3 dessa operação, logicamente se não abrir com um gap de baixo. Tem aí um fechamento bom na semana com alta de 5,43%, vindo de novo para o seu desafio principal que é essa região aqui, um patamar ali em torno de R$53,25 até um patamar de R$53,80, então o desafio principal do ativo e no gráfico mensal a ação fecha bem o mês com alta de 18,15%, trazendo expectativa de alta para um prazo maior no ativo. Belo fundo em cima da região de suporte à Vale 3. Depois da Vale, vamos falar aqui de PSSA 3 que terminou o pregão de hoje nos R$47,30. Então o ativo olhando até para o nosso aqui questão do objetivo, ficou próximo do objetivo em R$47,79, objetivo estabelecido para a PSSA 3, também deu uma puxada para cima. Essa puxada para cima no ativo gerou uma alta de 3,37%, nosso stop dessa operação já vem para baixo aqui da mínima de hoje, R$4,504, já está aqui embaixo, já mandei uma mensagem informando o reposicionamento do stop dessa operação, já é um stop de proteção no ativo, ou seja, de não mais sair perdendo, mas pelo andar da carruagem aqui, se o mercado não virar muito nesse final de semana a gente tem expectativa maior de poder bater no objetivo e até dependendo de estender o objetivo um pouco mais aqui para cima para essa região de topo anterior lá na casa dos R$48,40. Seguindo, o azul 4, temos a posição comprada que fechou com queda hoje de 3,19%, então próximo do stop, se perder os R$14,08, stop da operação, bateu hoje em R$14,10, ficou ali, bateu na trave do stop da operação. Para que gere alguma expectativa melhor de alta para a nossa posição, precisa na segunda-feira gerar aí um bom quendo de alta aqui, uma boa formação de fundo ascendente que a primeira tentativa não fluiu até agora, teria que gerar um sinal realmente muito relevante para cima em azul 4. Depois da azul 4, vamos falar aqui dos encerramentos do pregão de hoje, tivemos alguns encerramentos, CPL é 6, que foi uma loucura no encerramento, ela abriu o pregão, já deu uma pancada para baixo, acionou nossa saída que o stop foi reposicionado para baixo da mínima desse quendo, mesmo que tivesse sido no outro quendo também teria acionado a saída, stop de proteção, que gerou um ganho na operação de 3,25% e isso representou um crescimento de 0,3% do capital total. No entanto, depois que acionou a saída, o que aconteceu com o papel? Deu uma pancada para cima e foi lá batendo o objetivo que era 64,77, não só bateu, ultrapassou e terminou fechando aqui basicamente no 0 a 0 no pregão de hoje. Olhando até para o gráfico de 15 minutos vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Abriu, acionou nossa saída e deu uma pancada para cima e foi lá batendo o objetivo. Volatilidade muito grande no papel no pregão de hoje. Outro encerramento, BTOW3, já tivemos os encerramentos com stop. BTOW3, saída ao perder a mínima desse quendo aqui. Então, a operação oscilou aqui para baixo e encerramos essa operação da BTOW3. Essa operação da B2W gerou uma perda de 3,6% e isso proporcionou uma redução de 0,29% do capital total. Outro ativo que encerrou a posição também foi a SUSB3 que terminou aqui perdendo a mínima do, olhando para o gráfico aqui, de 60 minutos, coloquei o stop aqui. Por quê? Porque na primeira hora de pregão ele gerou um fundo justamente em cima dessa região aqui. Então, para mim, é o seguinte, se a ação, depois desse fundo, voltasse a perder essa mínima aqui, para mim, não faria mais sentido continuar na operação porque ela descaracterizaria o que eu gostaria de ver em termos de expectativa de subida que me levou a entrar no papel. Ela foi lá, gerou a saída e depois ainda acelerou o movimento de queda e teria acionado o stop, seja o stop que eu já tinha reposicionado aqui ou o stop principal aqui. Então, encerramento dessa posição da SUSB3, gerando ali uma perda de 1,09%, capital total basicamente no 0 a 0, menos 0,08%. Então, foi essa ideia, entrar com um ativo que tem um stop curto, se não desenrolar como eu gostaria, vou tentando reposicionar o stop ali em níveis que eu considero importantes no gráfico. e depois a que realmente gerou um prejuízo maior foi a ENAT3 que gerou a saída nossa aqui na perda dessa mínima. Eu reposicionei o stop para baixo da mínima do pregão anterior e ela acionou a saída aqui quando perdeu essa mínima. Ela foi lá, rompeu essa região aqui dessa lateralização, não fluiu, perdeu essa mínima e encerrei a posição comprada no ativo. Então, essa operação gerou uma perda de 6,23% e isso representou no capital total uma redução de 0,47%. Lembrando que eu trabalho com um limite ali logicamente quando não tem um gap abrindo pulando stop em torno de 0,5% de perda de uma única operação sobre o capital total o que vai representar sobre o capital total. Aqui é a perda da operação e aqui a perda o que essa perda da operação representa sobre o capital total que você tem destinado por exemplo às operações desse swing trade. Depois vamos falar aqui só para mencionar que então o resultado aqui o resultado do mês foi de 1,73% resultado positivo e do ano continua ali em positivo de 6,17% resultado das recomendações de swing trade. A gente teve aqui o Ibovespa fechando a semana bem fechando o mês também com alta de 8,57% então belo fechamento por Ibovespa em alta trazendo a expectativa como já disse para a busca dos 95 pontos pelo gráfico mensal no gráfico semanal tem alguns desafios antes desse patamar na sequência vamos falar aqui de BBDC4 o pregão de hoje gerou ali um quendo de reversão chamado de martelo em cima de um suporte duplo suporte o gap e a média maior exponencial de 13 períodos como o ativo está dentro de uma tendência de alta de curto prazo é uma das alternativas de arriscar uma compra de swing trade tentando pegar um movimento de novo de subida lá para a faixa dos 20 quando eu falo de novo porque a gente já fez uma entrada aqui pegou uma boa parte desse movimento de subida e poderia fazer uma nova entrada aqui tentando pegar um movimento de subida a favor dessa atual tendência de alta de curto prazo cenário gráfico ainda desafiador eu fico muito mais interessado e mais vamos dizer assim mais confortável na expectativa de relação risco retorno melhor em cima de BBDC4 em compras acima dos 20 reais 35 centavos sinalizações de alta acima dos 20 e 35 me chamaria mais atenção mas essa é uma das possibilidades para segunda-feira Bradesco seguindo depois vamos falar que CSNA3 fechou o pregão de hoje com bela alta de 7,39% o ativo na quarta-feira gerou um bom quendo de alta saindo da zona de resistência gerando aqui a confirmação de um pivô de alta no gráfico diário e ganhou bastante força para cima o que é algo bom representatividade aqui de força por parte dos compradores o que torna ainda mais relevante essa zona de suporte aqui por volta de 9 reais até um patamar de 8,90 então caso ocorra no decorrer da próxima semana ou das próximas semanas movimento de correção no tempo movimento lateral movimento de baixa que seria no preço eu me interessaria em planejar a operação de compra de swing trade em CSNA3 qual é o próximo desafio em termos de resistência pro ativo o gap aqui de baixo que vai de 10,85 a 11,10 e depois uma região de fundo anterior ali na faixa dos 11,43 então são os níveis mais próximos de resistência no ativo olhando para o mensal fechou bem o mês com alta de 15,29% tem alguns pontos importantes ali para serem passados vamos dizer assim em termos de resistência uma região aqui por volta dos 10,63 aí tem um patamar de 10,80 e mais acima na casa dos 11,42 que vai coincidir com isso aqui que parou aqui aí foi e perdeu essa região e aumentou a probabilidade de queda e aqui seria o principal desafio esse papel acima dessa região aqui aumenta a expectativa mais de recuperação de sua tendência de alta de prazo maior porque a tendência de médio prazo já é de alta tendência de alta aqui no semanal e a tendência também no gráfico diário de alta apoiando muito mais operações de compra de swing trade para quem está posicionado no ativo dá para trabalhar facilmente com stop de proteção na faixa dos R$9,49 posicionado em termos de swing trade MGLU3 Magazine Luiza no processo de correção alta lá na semana de 11,62% mas abrindo aqui um processo de correção que essa correção é um movimento que está vindo aqui de baixo mais fraco por enquanto mas ampliando aqui esse movimento vindo no decorrer da próxima semana é um dos ativos para ficar atento aí na possibilidade de uma compra de fundo ascendente melhor ainda se acontecer testando ali essa região de R$61 ou acima dessa região de R$61 ou seja não para baixo desse patamar R$61 a R$60,40 zona de suporte mais próxima em conjunto com a média móvel exponencial de 13 períodos então segue tendência de alta de médio prazo de longo prazo tudo alinhado para cima em MGLU3 é um ativo que conseguiu nesse mês superar a máxima do ano ou seja já era pelo menos aqui em termos gráficos o que o mercado está mostrando os investidores estão mostrando muita força comprador no papel já eliminando ali o ruído que aconteceu um baita ruído que aconteceu na crise aqui desde principalmente nessa queda vista no mês de março então é isso amigos muitíssimo grato por sua valiosa atenção lembre-se de deixar seu like seu joinha aqui nesta videoanálise um grande abraço um excelente final de semana e até a próxima